E aí meus maninhos, como vocês estão aí com os meus parceirinhos? Logo já vou falar logo aqui pra vocês não esquecerem que com mil inscritos Que isso tá quase chegando, falta 50 mano Eu vou começar a sortear Robux em todos, todos os meus vídeos mano É muito importante pra essa meta seja batida Porque depois que eu bato essa meta eu vou fazer outras metas E assim vai acrescentando o número de Robux Mano, se inscreve velho, se inscreve e dá like mano Se inscreve e dá like que eu vou trazer, eu trago bastante vídeo de dicas e tudo mais Então vamos pro que interessa mano, vamos pro que interessa Que é aqui mano, hoje eu vim trazer pra vocês, demorei pra trazer Demorei, mas pode ter muita gente que tem dúvida e não tá conseguindo achar Sobre qual trial fazer mano Então basicamente, basicamente São, são três triais Mas basicamente vai ser assim Os iniciantes mano Na verdade tem que fazer todas as triais Todas, todas Só que os iniciantes mano, vai começar com essa daqui O que tem nessa trial aqui? Qual fazer? O que tem nessa trial? Essa trial basicamente vai ser O resto da segunda e o resto da terceira Mas muito resto mano, porque a primeira Tem as shards Que são as trial shards né Vou mostrar pra vocês, ó, nem roletei ainda São as trial shards Que são essas aqui ó Time trial shards E EEM mano, só que Pra quem tá avançado é muito pouco mano Só que compensa fazer, entendeu? Compensa fazer, por exemplo Você tá aí no jogo sem fazer nada Você vai fazer as três triais Mas pra quem tá no início Basicamente é isso Presta atenção no vídeo Pra vocês não falar Que vocês não entenderam nada, tá? Porque eu faço vídeo Vocês colocam aí no comentário Wico, mas e tal coisa? E eu falei no vídeo mano Então para com isso Então basicamente Essa é pra bem iniciante E ela vai dar uma divisão Entre EEM e shards Beleza? Essa segunda aqui Aí já começa a ficar bom mano Aqui o negócio já começa a ficar bom Por quê? Porque ela dá uma quantia Razoável Boa Boa, média Uma quantia média assim De EEM Da hora Uma quantia legal E dá muita shards mano Dá muita, muita shards Quando eu fiz ela Eu consegui Duzentos e poucos Time Trial shards Lembrando que eu uso O time né Pra dropar mais E também mano Vocês conseguem Esses shards aqui né Que são os fragmentos De cada mapa mano Isso é muito importante O Demon Shard Eu consegui lá O Flaming Shard E o Ragnarok Shard Eu consegui aqui mano Nessa segunda trial E eu não sabia disso Eu não sabia disso Por quê? Porque eu não pesquisei Eu tava fazendo a time trial Lá de boa E veio esses bagulhinhos aí Eu falei Caramba mano Que legal Fora que é importante Você completar a primeira E a segunda Pra adquirir também Mais personagens equipáveis né Então É isso A segunda é pra shards No geral Que é shards de Pra fazer os Que são os crafts né Dá pra fazer os crafts E isso é muito bom Muito bom Inclusive eu tenho um craft aqui Que eu só deixo ele na máquina E meu divino também tá na máquina Deixo ele na máquina Olha ele tá Leva 209 Tem 1.7 Tera mano E é bom mano É bom É bom Então façam Agora a terceira mano A terceira time trial mano Ela é massiva de gold De yen É muito Muito yen mano Eu fui com os amiguinhos Teve um dia que eu fui na live Com os brothers aí E mano Só um pouquinho que eu fui ó Isso que eu nem tinha ativado Desde o começo O yen Que agora dá pra ativar né Só um pouquinho que eu fui Deixa eu ver Acho que tá nas conquistas É aqui mesmo que tá Deixa eu ver se eu acho aqui Pra vocês verem Só um pouquinho que eu fui Eu já consegui Acho que 400k mano Não lembro Foi bem pouco que eu fui mano Foi bem pouco 600k 400k Eu não lembro agora Mas deixa eu ver aqui ó Eu fui na 13 mano Eu fui na 13 Consegui tudo isso mano Então foi tipo Muito rápido Fora que os caras Era bem mais forte que eu Conseguiu muito mais mano Então compensa muito E aqui principalmente com o time Só que ela é muito massiva mano Ela é bem difícil Só que consegue muito gold Inclusive ela já vai abrir E eu vou fazer mano Só que não agora no vídeo Que não é o básico Então é isso mano Então a primeira É bem É pra iniciante mesmo Ien e shards Time trial shards A segunda É bastante shards E bastante fragmentos Que também são shards Pra você poder fazer os crafts E a terceira É massivo de Ien mano E tem shards Só que é focado mais em Ien Então basicamente é isso Então já vou encerrando o vídeo Por aqui Pra não ficar longo Porque também vocês não gostam De vídeo muito longo né Já dá pra perceber mano Mas é isso aí mano Muito obrigado Por que a gente até aqui Se vocês me compartilhar Vai me ajudar demais Vocês não tem noção De quanto vai me ajudar Eu sempre tô tentando gravar O que vocês pedem aí E é isso mano Tô feliz que vocês estão me ajudando No 950 é muita gente As pessoas acham um pouco mais Mano É surreal Pra mim eu nem sabia Que ia chegar no 950 mano Então eu tô muito feliz mano Então é isso mano Deixa o like aí Se inscreve E tamo junto mano Vocês são sensacionais Valeu